Presidente, peço a palavra. Quero agradecer a Vossa Excelência e aos demais partidos do centro e da centro-direita que hoje celebraram um acordo com a oposição para manter o texto vindo do Senado. Um acordo em torno do dinheiro público para a educação pública. Um acordo em torno da qualidade da educação brasileira. E nós mantivemos aqui. Quero cumprimentar o relator da matéria, o deputado Felipe Rigoni, que deu parabéns a favor do texto vindo do Senado, restabelecendo o parecer que ele tinha dado aqui na Câmara, na primeira votação. E, portanto, hoje celebramos essa grande vitória do Parlamento Brasileiro. É uma grande vitória da educação que certamente entra para a história dessa casa, para a história da educação brasileira. E parabéns, sobretudo, aos educadores brasileiros, aos profissionais de educação, aos estudantes, às entidades estudantis, a todos pela educação e todas as entidades que se mobilizaram para que chegássemos a essa vitória. É uma vitória da mobilização da educação brasileira e do dinheiro público para a escola pública. Parabéns a todos, parabéns à casa, aos líderes de todos os partidos e parabéns pela organização desse acordo que garantiu o texto vindo do Senado. A casa está de parabéns, grande vitória. Parabéns ao relator e a todos que se empiaram por isso. Muito obrigado, presidente.